Fala galera, beleza? E aí? Bom, começando mais um vídeo da Verraic Super B Novo no canal já se inscreve, se gostar do vídeo deixa o like Bom, hoje é o seguinte, hoje eu tô numa marina aqui E eu vou mostrar pra vocês como é uma marina Como eles guardam o jet, as lanchas e tal, os barcos É uma marina pequena, eles focam mais em jet ski Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, tá? Espero que o áudio esteja bom, eu tô gravando da GoPro E é isso Bom, então a imagem vai ficar um pouquinho ruim porque aqui tá bem escuro Esses são os reboques, que eles botam jet skis aqui E aí tem aqui um Cia Duo, né? Da BRP Aí aqui são os coletes Que você leva junto com você pro mar Pra não afundar, né? Pra ficar boiando Aí aqui tem mais Cia Duo Pra vocês verem Com motor Hotax Que é esse motorzinho aqui menor Né? Ó, tem aqui um motor, ó Peraí, deixa eu tentar Esse aí é o motor Hotax do Cia Duo Tá? Mais um Cia Duo aqui, outro Cia Duo Motor Hotax também O que eu acho bem legal deles são o painel Tá? Tem um Yamaha aqui Outro Yamaha aqui Esse aqui deve ser outro Yamaha também Outro Cia Duo Outro Yamaha aqui É um VX Cruiser Esse aqui inclusive acabou de sair da água Tá com uns pinguinhos e com água aqui Esse também me parece ser motor Hotax Tá? E é isso Não se esquece Se gostou do vídeo deixa o like Beleza? Aqui tem mais coletes Aqui algumas coisas de manutenção Eles tem uma oficina Yamaha especializada aqui Que fica lá do outro lado Tá? Ó, tem... Se eu não me engano é Kitesurf Né? Isso aqui Ó, isso aqui é Mangote Tá vendo? Tem algumas peças chaves aqui Sapatilhas, ó E tem a oficina da Yamaha ali Aí estão colocando barco Esse lado de cá São só jet skis Vocês podem ver lá na frente Do outro lado aqui são os barcos, tá? Vamos lá ver Eu vou ver se eu cruzo aqui por trás Aqui tem muita coisa, rapaziada Quase não dá pra andar direito aqui Deixa eu ir lá pra frente mesmo Aí tem uns tratores, né? Que pegam os barcos E os jets No caso são esses, ó Aí tem um quadriciclo também Que depois eu mostro E aqui começam já os barcos, tá? Olha aí O acabamento do barco Banco, ó Vou sentar aqui na frente As caixas de som ali, JBL Tá? Aqui são as boias, né? Do barco Pra ele não afundar Aqui o painel com a bússola, ó Tá vendo que show? E aqui Acho que deve ser muito massa Vem andar num barcão desse Tenho vontade Ó, uma prancha de surf Outro barquinho aqui Aí Esse aqui tem até escadinha Tá vendo? É um Mercury Aqui pra colocar Ah não, não é pra gasolina Não, é mangueirinha Ó, um quadro de bike aqui Tem outro barco aqui Esse parece que tem uma churrafeirinha Não sei É um Challenger Da BRP Que é a mesma marca do Jet Motor Hotax De 255 cavalos Tem a escadinha aqui também E esse aqui é a Cia Duo É um Challenge da Cia Duo Show E ó o Mercury aqui Olha o tamanho do motor dele Ó, palma da mão aqui Pra vocês verem como o motor é grande Tá Escadinha aqui Tá Um carpetezinho aqui Uma fiola ali Acrílico E me parece que ali tem algum espaço ali no meio Ó Tá vendo? Aí aqui no caso são os barcos que não tem motores Tá? Eles são só a carcafe de barco É Deixa eu pegar um exemplo aqui pra vocês verem Eu não sei se vai ter por aqui Mas enfim São só o casco dos barcos É o casco do barco sem motor E aí você coloca Amarra o Jet Ski atrás Que no caso ele tá amarrado aqui Ó Você amarra o Jet Ski atrás E no caso você senta no Jet Ski E pilota o barco Na verdade é mais ou menos assim Você vai controlar o barco Com o motor do Jet Ski Tá? E aí essa aqui é uma ideia desse Ele é um barco só o casco E um Jet Ski da Yamaha Tá? Cara gostei desse barco Esse Mercury Ah esse barco que eu já mostrei Que é o Challenge Esse aqui é o maior que nós temos Tá? Essa Fala um iate né Porque é alto Só Ó É super alto isso aqui Ó Super alto É Pessoal espero que o áudio esteja bom Imagem e tudo Eu não sei gravar muito com a GoPro Mas é isso Esse aqui me parece que tem uma churrasqueira Cara Não sei Não Não tem não É só o painel Mas o painel dele é mais completinho Véi Vamos olhar Ó Esse aqui provavelmente tinha o motor Tiraram Tá vendo Só tá a instalação do motor aqui Acho que tiraram o motor dele Deixa eu tentar filmar pra vocês aqui É o cockpit deles Show de bola Cera O pessoal limpa os cascos aqui Que a gente chama de casco né Boia Tá vendo Aqui um Johnson Que barco é esse daí Um leve e forte com motor Johnson Aqui óleo dois tempos Tá Colocar no motor Vamos sujeir todo Hum Cheio de dois tempos Um painelzinho dele aqui Já mais antigo Tão vendo Um challenge que eu mostrei E aqui é o iate Tá vendo A altura dele Show de bola São dois motores Então vocês veem que o negócio é brabo E aqui outro Mercury Olha o tamanho dessa baleia Que é esse motor da Mercury Olha o tamanho Brinca Aí tem uma Uma âncora aqui Super pesada Essa aqui é uma Uma lancha Fenix Novamente o painel pra vocês Aqui atrás tem Mais um exemplo de casco Ó Tá o casco aqui com os bancos Tudo E atrás o jet ski Então a pessoa senta lá no jet ski Pilota E o pessoal aqui da frente Fica de boa Como se fosse realmente um barco Com um motor desse externo aqui Só que na verdade O motor dele é o jet ski Tá Esse é um casco da Mormai Bem bonito Cara Fica impressionado com o tamanho desse motor Tem outro Mercury aqui Outro Mercury aqui Esse aqui é de 115 HP E esse é de 60 Já um motorzinho menor Ah vamos ver Vamos ver o desse aqui De quanto é Esse aqui é de 90 HP só Na mesma assim Tá muito grande Vamos ver esse de 115 aqui o tamanho 115 é outro Olha Esse aqui é Foistroque Show de bola E todo barco Tem que ter um adesivo Da marinha Tá Falando que a embarcação é legal Beleza Esse casco aqui é muito bonito Show de bola Deixa eu ver esse aqui Que motor que é É um Yamaha Motor Yamaha É outro barco Mas motor Yamaha Aí tem as baterias Bateria American Race Aqui outro barco Com motor Aqui outro Outro lanche Tá vendo que tem aquela coberta ali Mas é isso Ali Magets Aqui Mais outros barcos Tá Um motorzão Yamaha ali O cara tá ligando o jet Ó Motor Yamaha aí Tá vendo Quatro tempos Motor Avenrude E é show E aqui é a oficina da Yamaha Tá Esse barco aqui é show Ele já tem a própria âncora aqui na frente Tem um jet da Heine Tem um super lindo Esse barcão aqui Esse barco aqui é grandão É Mas enfim pessoal Ali fora tem uns carros Eu vou mostrar pra vocês Renegade Novo Corolla Onix Voyageão Amarok V6 Tem um 208 ali Mas eu acabei não filmando Não deu tempo Mas vou mostrar o jet aqui O cara saiu Aqui os Salva-vidas Tá Os coletes Salva-vidas Aqui é o jet da Yamaha Ele tava ligando Esse Seadu Que acabou de sair Tá Do mar Novamente pessoal Gostou do vídeo Deixa o like Comenta aí se o áudio tá bom Se a imagem tá boa O que é que precisa melhorar Em breve eu tô bailando Uma GoPro melhor Beleza Aí a oficina Yamaha Todos os jets que dão problema Vem pra cá Pra essa oficina Ela é Autorizada Amarra só náutico Especializada só Em náutica Tá Show de bola Aí mais Seadu Esse aqui tem uma churrasqueirinha Esse barco Tem outro casco aqui Mas esse aqui me parece ser Barco de pescador Que não tem conforto nenhum É de fibra Totalmente de fibra Tem outro barcão aqui Esse Seadu tá lindo Outro barcão com motor Do Mercury De 90 HP Gigantão Achei que era maior Aqui tem outro Yamaha É um FX Cruiser Eu acho o Yamaha maior do que o Seadu Esse aqui já faz tempo Que tá aqui Que ele tá empoeirado Sem água Sem nada Tá Ele é mais simples Do que o Seadu Mas eu acho ele maior Tá O Seadu é dessa marca aqui BRP E aí tem mais VX Cruiser Deixa eu passar por aqui Olha aí Todos cobertos Mais Yamaha Um barco que acabou de sair Outro Seadu Show de bola E mais outro Wave Runner Da Yamaha Esse aqui é de De manobra Tá Esse aqui é especialmente De manobra Porque ele não tem banco Aqui é onde vai os pés Do cara E vocês podem ver Pelo guidom Com essa proteçãozinha aqui Tá vendo É um guidom de moto Freio Tudo aqui Então esse aqui é um jet De manobra A diferença Esse aqui é um jet De passeio Tem um banco do motorista E o banco do passageiro E ele é todo grande Eu tenho esse casco aqui Inteirinho Esse aqui é um É um Wave Runner Também Tem todo Tem esse guidom aqui Coberto Painel Tudo Retrovisor Tá E diferente desse aqui Que é um Um Yamaha É um Superjet Race Performance É um Wave Runner Também Só que ele é de manobra Como vocês veem aqui Ele tem todo o estilo Então vocês veem Ele é pequenininho Sem banco É porque é de manobra Tá Imagina isso aqui na praia Deve ser uma Diversão Tá Do mesmo jeito Como na moto Coloca gasolina aqui Só abrir E colocar Aqui Na marina Ele já tem a bomba Tá E aí Show rapaziada Basicamente é isso aqui A marina Essa aqui é pequena Tá Não tem muita coisa Ali tá a bomba de combustível Bem ali É Bom é isso Já mostrei muita coisa Já falei muita coisa Sobre jet Né Ó Tem um CiaDul Aperto aqui Lá da PG Prime Que é o nosso revendedor Da Paraíba Da Paraíba Um BMW Triumph E jet CiaDul Tá Ó Aqui tá um exemplo De jet antigo Esse aqui é um CiaDul Bombardier Estão vendo Tanto é que a pintura Já descascou Super antigo Você percebe pelas cores Pelo desenho Do adesivo Tá Ó Pelo mofo Que tem aqui Se estão vendo O jet ski Super antigo Super também não Né Deve ser década de 90 Sei lá Início do ano de 2000 Já é motor Rotax A CiaDul usa muito Motor Rotax Tá Que é esse motorzinho Mais compacto Que eu acho Show de bola Olha aí Vai chegar num quadro Que bom jet E aí Beleza Aí mais um CiaDul Esse aqui é da Versão mais nova Aí Já o bico novo Vocês estão vendo Tá vendo Vou vazar aqui Porque a mulher Mas é isso pessoal Ó pessoal Esse parque aqui Ele é especial Pra passeio Inclusive Estavam fazendo Manutenção nele Tá Ó tem um Baby Line Nela ali Olha aí Que show Escadinha pra subir Tá vendo Já é um de passeio É um motor Yamaha 90 HP também Injeção eletrônica Olha aí Já tem térmica Tudo Cascão Grandão Vocês podem ver Até lá em cima O som JBL Assinado Tá Show de bola Pessoal Assim eu vou me despedindo O vídeo Obrigado a todos Vocês que assistiram Deixa o like Se você gostou Compartilha com seus amigos Que esse projeto VerraxPB é novo E eu quero fazer um projetinho Super especial Tá Valeu pessoal Me acompanha lá no Instagram RoboValMK5PB Até a próxima Tchau 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 Tchau